Eu gostaria de agradecer e demonstrar minha admiração pelo grupo de mães da diversidade que fazem um trabalho de amor mesmo, um trabalho de acolhimento dos LGBTs que não têm casa, que estão em perigo de vida, que têm problemas de saúde, que têm problemas de emprego. Elas vão às escolas, elas ajudam os pais também que estão perdidos, sem saber o que fazer. É um belíssimo trabalho, importantíssimo, porque a gente sabe que a homotransfobia começa em casa. E mais do que nunca são os pais que precisam ser esclarecidos. Claro, os professores, toda a sociedade, mas sobretudo eles. Um beijo muito grande para as mães da diversidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto